Se você é culticultor da pop art, esse vídeo é pra você. E se você quer ganhar essa revista que tá aparecendo agora na tela, assista até o final desse vídeo, porque a gente tem pra ganhar ela muito fácil, é uma barbada. Mas no final do vídeo eu te conto como que é. Você vai gostar, mas antes, vamos entrar das principais notícias. Bora lá! Brasileiros trabalham em animação internacional e são elogiados. Em uma publicação no Twitter, nesta quarta-feira, a Amber Lab revelou que a equipe responsável por Kena, The Bridge of Spirits, contou com artistas brasileiros. Não foi só um não, foi um todo cinco brasileiros. Eles trabalharam nas artes de modelagem, 3D, texturização de personagens e criaturas. E a mensagem foi... Oi Brasil, você sabia que muitos artistas talentosos brasileiros tiveram um grande papel na modelagem 3D e texturização dos personagens e criaturas de Kena? Escreveu o estúdio no Twitch. Os artistas que trabalharam no jogo são Rodrigo Gonçalves, Eduardo Oliver, Leonardo Nogueira, John Fermat e Pedro Conte. Vamos deixar o link do ArtStation de cada um deles para você ver aqui depois. Mas vê depois do vídeo terminar, inclusive, para você saber como você vai ganhar a revista. Kevin Smith quer o papel de Stan Lee. Na verdade, o papel do Stan Lee. O ator e cineasta Kevin Smith é fã de longa data de quadrinhos, tendo sua boa dose de paródias no currículo e envolvimento com o universo, tanto da Marvel quanto a DC. Por isso não é surpreendente que ele saiba exatamente qual personagem ele gostaria de interpretar nos filmes da Marvel. Só que se escolhe um pouquinho estranha. E ele cria um personagem que quem fazia antes era o próprio Stan Lee, que é aquele carteiro que fica entregando coisas no Quarteto Fantástico. O carteiro é o Willy Lupkin, que ele faz umas aparições e o Smith diz que é um personagem que não se envolve em problemas, aparece aqui e ali. Mas é um personagem que é do Stan Lee. E aí, você acha que o Smith é digno? Fresh Prince of Stan Lee? Entendeu? Polêmica no NFT. E essa é pra você que tá no mundo do NFT. Se você não sabe o que é NFT, a gente já falou aqui no Selec News várias vezes, a gente já falou em lives aqui mais de uma hora com vários profissionais, mas é uma forma de você vender bem entre asas digitalmente. O criador do projeto de NFTs, o Evolved Apes, deletou o site oficial, redes sociais, e supostamente fugiu com um valor de aproximadamente 2,7 milhões de dólares em criptomoedas. A informação foi divulgada pela Vice, mostrando que os investidores descobriram que os fundos arrecadados foram transferidos e os canais de comunicação oficial foram deletados. O criador do projeto nunca se identificou totalmente, sendo chamado apenas de Evil Ape. Que é macaco mau. E faz todo sentido, né? O site afirma que os investigadores perceberam alguns sinais estranhos do projeto, mas imaginaram que era apenas falta de experiência do organizador. Após novos acontecimentos, a comunidade descobriu que os responsáveis pelas artes também não foram pagos, e que o valor de R$ 798 na criptomoeda ETH sumiu em diversas transferências. A gente tem que ficar de olho nisso, gente. Difícil, né? Prévenda, espadachim de carvão. O terceiro volume da série de Afonso Solano, O Espadachim de Carvão, A Voz do Guardião Cego, teve sua pré-venda iniciada pela Leia. O livro será lançado em 1º de novembro, acompanhando de uma trilha sonora Tales of Curgala, composta e executada por Marcelo Moreira, Rodrigo Guinomo Matos, Siddhartha Oliveira, Henrique de Ávila, Davis Warren e Baba Jr. E prevista para ser lançado em dezembro. Isso me lembra em 2015, onde o nosso professor aqui da casa, Ed Vieira, fez uma estátua oficial de espadachim de carvão. A gente tem foto aí, editor? Tem um evento aqui que foi bem legal. O Solano, que também, além de escritor, ele é um influenciador digital, ele é um famoso podcast, ele veio aqui. Ah, e se você quer estudar aqui na casa e ter professores como o Ed, que faz as estatas magníficas, e vários outros professores que estão no mercado de trabalho, sabem o que eles estão fazendo, vem aqui para casa. A gente está com o curso de desenho artístico, e vários outros em aberto, que os matricos estão se encerrando. Entra no site www.casasquadrinhos.com.br Está aqui na tela, a gente também está aqui embaixo no vídeo. Acesse o site, dá uma olhada nos cursos, se você quer entrar no mundo de cultura pop e arte, você vai adorar. Criador de Cats Horrorizado O compositor e produtor musical britânico Andrew Lloyd Webber, acho que eu falei certo. Criador do espetáculo Cats, confessou em entrevista a Bayeret, que ficou tão horrorizado com a adaptação cinematográfica de 2019, que acabou comprando um cachorro. Essa foi a notícia. Doutor Estranho deveria ser Doutor Macabro. Não que seja um doente. Essa notícia aqui é sobre o episódio do Doutor Estranho na série What If? E em entrevista à EW, o raterista AC Bradley revelou que havia escrito um desfecho muito sombrio. Segundo ela, a conclusão foi alterada pelo time de Storybots, que atenuou o choque da conclusão original. Originalmente, a morte do estranho normal era muito mais macabra. Ele seria espancado até a morte pelo olho de Agamotto, mas enquanto nossos artistas de Storybots receberam o texto, eles ficaram vamos fazer isso aqui de uma forma mais fantástica e visual ao invés de terrivelmente violenta. porque isso foi muito sombrio. É, não sei o que dizer, mas não sei mesmo o que dizer. Vazamento na Twitch O serviço de streaming Twitch teve seus dados expostos. Um usuário anônimo publicou um arquivo com cerca de 125 gigas, afirmando que se trata de todo o código histórico da plataforma. Segundo o Devresh, o arquivo é real e inclui dados recentes. O vazamento inclui dados referentes a três anos de Twitch, incluindo das versões mobile, desktop e de console do aplicativo. Dados de outros serviços da Twitch, como IGDB e CourseForge, também estão no pacote. Então, e mais algumas coisas no jogo, você está fazendo as coisas assim. Caramba! Michael Keaton usa o uniforme antigo. Ou pode usar o uniforme antigo. Michael Keaton conseguiu vestir o mesmo traje que usou em Batman de 89 nas filmagens de The Flash. O ator contou como foram as gravações em visita ao Late Show. Estou esbelto como sempre. São as mesmas dimensões, o mesmo tamanho, comentou o ator de 70 anos de idade. Parabéns, Keaton. A roupa que eu usava antes da pandemia não cabe mais em mim. Vigia em Live Action O diretor de What If, ou o que aconteceria ser, o Brian Andrews foi questionado durante a entrevista a Byart se existe alguma possibilidade de Jeffrey Wright interpretar o Vigia em Live Action. O ator é responsável pela voz do personagem na série animada e também foi muito parecido com ele. Botou só aquele óclinho dele. E ele respondeu o seguinte. Nós adoramos o Jeffrey. É algo que depende do Kevin, o Kevin Feig. Em algum momento, talvez, quem sabe o que eles têm guardado. Há algumas coisas que podemos saber, mas há muita coisa que nem nós sabemos. Mas, nesse ponto específico, estou com o público, diz. Ou seja, ele fala igual o Tom Bombadil de Sra. dos Anéis. Eu entendi a referência. Acabou de chegar para a gente aqui no CDQ News duas notícias muito legais para a gente compartilhar com vocês. Está rolando a campanha Design Journey da Stadler junto com a Porte Informática. Isso quer dizer que tem muito material artístico, muito material de desenho, muita coisa bacana para qualquer artista criativo, experimentar e passar suas ideias. E a Casa dos Padrinhos está apoiando essa campanha e vai fazer várias lives, oficinas online e demonstrações desses materiais. Fiquem atentos. Inclusive, vai ter sorteio desses materiais também. Beleza? Aguardamos vocês para ver nossas atividades junto com a Stadler na campanha Design Journey. Outra notícia legal é que estreou Venom, Tempo de Carnificina. E a gente quer que você desenhe o seu Venom ou o seu Carnificina. Você postando nas redes sociais e marcando Venom, Tempo de Carnificina e Casa dos Quadrinhos, você está concorrendo automaticamente a um par de ingressos para assistir Venom, Tempo de Carnificina com condições especiais. Então, por que você não vai agora desenhar Venom ou desenhar Carnificina? Aproveita e usa materiais da Stadler e poste e marca a gente que vai ter sorteio nos próximos dias. Ah, outra coisa. Vai ter muita notícia que foi de fora dessa vez porque durante a semana está rolando a Comic Con. Essa é a verdade. Então está com muita coisa estourando e a gente promete fazer depois talvez uma live pontuando as principais da coisa da Comic Con. Não dá para sair daqui porque infelizmente o nosso editor reclama que não consegue editar as coisas em duas horas. Ele precisa de mais de dois, três dias. Então... Às vezes paciência é a chave da vitória. Às vezes a vantagem é pouca e parece não valer a pena. Você se pergunta por que esperou tanto? Gente, esse aqui foi mais um CDQ News. Obrigado por ter assistido até o final. E se você ganha essa revista aqui é muito fácil. Se você comentar alguma coisa sobre alguma notícia que a gente falou aqui você vai comentar nesse vídeo e no final do mês a gente vai sortear entre as pessoas que comentaram. É muito fácil, né? Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e é isso aí. Até a próxima semana. Isso aí. Até o fim. Até o fim. Tchau.